Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da TV SB Notícias dessa quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Hoje estou aqui substituindo meu amigo Nilson Araújo, que foi tirar aí uns dias de folga com a família, porém, na segunda-feira ele estará de volta para retomar o programa. Para começar aqui o nosso programa, eu quero colocar aqui o WhatsApp do nosso jornal. Você que tem alguma reclamação do seu bairro pode mandar áudios, fotos, vídeos, que nós tomaremos aí as devidas providências no sentido de dar continuidade às suas demandas. E falando nisso, vamos começar aí com uma notícia que aconteceu agora pela madrugada. Um motorista perdeu o controle por volta das 2h45 desta madrugada no cruzamento da rua Graça Martins e a rua Santa Bárbara, aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste. O caminhão transportava frutas e no momento do acidente ele estava vazio, o motorista não se feriu. Neste momento, os funcionários responsáveis da empresa aguardam no local para a retirada do caminhão. Até o presente momento, o trânsito permanece impedido para quem cruza a rua Graça Martins. Então, se você que está transitando neste momento, tome muito cuidado ao passar aí pela rua Graça Martins para que você também não se envolva, né? Vamos aguardar aí que as autoridades locais tomem as devidas providências e que tudo aí termine dentro da mais tranquila possibilidade. E agora, na sequência, nós vamos aí transmitir um recadinho que o Nilson Araújo deixou aí gravado para o Jornal da TV SB Notícias. Falar para você que vive sonhando. Vamos fazer com que esse sonho se torne realidade. É o melhor negócio do Brasil. É, gente, olha, terrenos em Morro Agudo. É pertinho de Ribeirão Preto. Com 200 metros quadrados, é inacreditável. Jardim Sul, loteamentos. Gostosa, na gostosa e rica cidade de Morro Agudo. É isso aí, ó. Pertinho de Ribeirão Preto. Se você ainda não adquiriu o seu terreno, ó, você vai ligar no telefone que eu vou passar já, já. Mas tem que ligar agora. Tem promoção para os nossos internautas seguidores, viu? Isso mesmo. Olha aí, parcelinhas de R$366,00 por mês. Olha, ó, invista em você. Invista em terrenos porque é algo que não desvaloriza. E tem mais transporte gratuito para você conhecer lá a cidade com saídas de Americana toda semana, todos os domingos. Atenção, hein? Ó, nós buscamos você aí na sua casa. Com toda a comodidade. Mas você tem que ligar lá e agendar agora, tá? Olha, o DDD é 19-989-818778. É o WhatsApp. Repetindo. DDD é 19-989-818778. Ó, vá e faça investimento em você. Realize seus sonhos. É, minha gente, o loteamento Jardim Sul lá em Morro Agudo. Ó, pode confiar porque é um negócio bom para você e para a sua família. Muito bem, o recado aí do Nilson Araújo. E aqui, os Correios, eles fizeram um fechamento aí do número de achados e perdidos do ano de 2019. No ano passado, segundo os Correios, foram cadastrados mais de 196 mil documentos em todo o Brasil. Desses, cerca de 5 mil foram devolvidos. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, foram cadastrados 2.518 documentos que foram perdidos. E nesse sentido, estão aí o RG, a CNH, Certidão de Nascimento, entre outros. O problema é que as pessoas que perdem, normalmente, não procuram o serviço de achados e perdidos dos Correios. Com isso, os documentos ficam retidos por um período de 60 dias. E após esse prazo, eles são devolvidos aos órgãos responsáveis pela emissão. Então, se você que perdeu o documento, hoje ou se porventura um dia vir a perder, procure o departamento de achados e perdidos do Correio. Porque passou 60 dias, eles devolverão aos órgãos emissores dos documentos, ok? E agora nós temos aqui uma notícia para você que faz transporte escolar. Muita atenção, termina nesta sexta-feira, próximo dia 28, tá? O prazo para vistoria e entrega do Alvará para transporte escolar em 2020, ok? Os condutores de vans escolares no município devem comparecer à divisão do FOB, que é a fiscalização de obras e posturas, que está localizado na rua Graças Martins, 465, no centro, de segunda a sexta-feira, das nove até o meio-dia e da uma e meia da tarde até as 16 horas. Aqueles que transportam alunos para a Americana deverão solicitar junto a CETRANSV, Secretaria de Transporte do Sistema Viário de Americana, o Alvará de Licença Especial. No dia da vistoria e colocação do selo serão recolhidos as devidas taxas. Outras informações podem ser obtidas na divisão do FOB pelo telefone, anote aí, 3463-7878. E por aqui nós iremos então, nós vamos encerrando aqui o jornal, porém antes aqui quero dar aqui um bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando, Sandra Santos Maia, Mariane Fernandes, Vanessa Oliveira Mendonça, Tiago Ferreira, Fátima Lima, Silvio Máximo Cruz, Magali Garcia, Sônia Andrade e Márcia Regina. Muito agradecido aí pela audiência e voltamos então amanhã para mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Uma boa quarta-feira de cinza para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho